Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus! Bom, hoje vamos fazer um suco inimidor de fome, pessoal, vamos lá! E pra fazer esse suco vamos precisar de 3 rodelas de abacaxi cortadinho, 6 folhinhas de hortelã, 1 colher de sopa bem caprichada de chia e um punhado, gente, cerca de 1 colher de sopa de gengibre picado ou ralado e suco de uma laranja. Bata tudo no liquidificador. Gente, que delícia! Pessoal, o gosto fica bem diferenciado e ele, além de inibir a fome e o apetite, ele trata as vias respiratórias, previne ataques cardíacos, ajuda na cicatrização, previne acidente vascular cerebral e ajuda ainda na gripe resfriado. Pessoal, tudo de bom! Quem gostou, deixa aquele joinha e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lar e a cada família com a tua paz.